Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que vocês estejam todos muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Fernanda Gabriele e eu sou a responsável pelo conteúdo aqui do canal Ateliê Gabi Crochê. Meus amores, hoje a gente vai iniciar uma produção de jogo de banheiro, tá? Um modelinho diferente aqui no canal, é, até que enfim mudamos o modelinho, né meus amores? É, já vou adiantando aqui pra vocês que esse modelo é o modelo Honey, a gente tem vídeo aula disponível aqui no canal, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do passo a passo pra vocês, tá? Eu separei aqui alguns tons de verde, tá? A escolha dessa combinação de cores, meus amores, ficou a critério da minha amiga Ingrid, lá do canal Ingrid Crochê. Vou deixar aqui, passando na tela pra vocês, a fotinha lá do perfil do canal dela, tá? E se vocês puderem estar indo lá, gente, ver o trabalho que ela traz, gente, ela trabalha com feira, combinações maravilhosas, modelinhos maravilhosos. Então, se vocês puderem ir lá e deixar no comentário, no último vídeo dela, dizendo que veio através aqui do canal da Gabi. Gente, eu fico grata a cada um de vocês, tá bom, meus amores? Aqui, meus amores, eu separei essa base, tá? Aqui eu trabalhei com a flor catavento modificada e a flor rasteira. A gente também tem vídeo aula disponível aqui no canal, tá? Dessas duas flores. Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Aqui eu já trabalhei a minha base, tá? Eu utilizei o Cac da Euro Roma. Deixa eu ver aqui, gente, tem um aqui pertinho pra eu mostrar pra vocês o quanto tá lindo esse Cac. Super macio, gente, a espessura maravilhosa, tá? Então, esse daqui é o Cac da Euro Roma. Tá bem clarinho ele, bem lindão, tá? Eu já comprei um que veio parecendo um cinza, eu não gostei. Mas, dessa remessa aqui, eu super amei. E os tons aqui escolhidos pra essa combinação, meus amores, foi esse daqui. Vou começar mostrando esse. Que é o verde água escuro. Aqui pegou uma penujinha, gente, mas é porque eu tô trabalhando com laranja e ele tava em cima da mesa, tá? Esse daqui é o verde água escuro da Euro Roma. Olha só, gente, que lindo que tá essa cor, maravilhosa. Assim, não é bem essa cor, tá? Ele é mais verde mesmo do que azul, tá? É um cone de 600 gramas, tá fechado, tá? Vou tá abrindo pra estar trabalhando aqui nesse modelinho, olha só pra vocês verem. Vou fazer o teste, tá? De mancha e depois eu falo aqui pra vocês como que foi o teste, tá? Porque eu quero fazer antes de iniciar essa produção. Aqui eu separei também, meus amores, esse daqui. Deixa eu colocar aqui onde tava, né? Pra não estragar nosso cenário. Ó, tá andando. Vida própria. Esse daqui, gente, olha isso. Que escândalo que tá. Esse daqui, gente, é um verde militar. Aí na imagem ele tá um pouco mais escuro. Porém, ele não é tão escuro assim, tá? Ele é mais claro mesmo. Ele é um verde militar maravilhoso. Esse daqui é da Apolo, tá? Ele é a ordem 8. E pros detalhes, deixa eu arrumar aqui. Pros detalhes, eu vou estar utilizando esse daqui que é o chumbo. Acho que é isso mesmo, gente. É porque não veio o nome escrito na embalagem, tá? Mas eu queria que seja o chumbo mesmo. Porém, esse chumbo aqui, gente, é da Apolo. Mas olha só quanto resíduo tem nele. E eu comprei quatro cones desse daqui de 600 gramas, meus amores. E vieram todos assim. Vamos ter que trabalhar, né? A gente vai colocando nos detalhes onde a gente quase não consegue identificar, né? Tanto resíduo assim. Então, meus amores, os materiais que eu separei pra estar trabalhando com essa combinação de cores aqui foi esse. E eu já falei muito aqui, né? Vou lá produzir. Mas antes, vou fazer aquele convite bem rapidinho aqui pra vocês. Meus amores, tá chegando aqui e ainda não é inscrito? Já se inscreve no nosso vídeo e notificações em cima de todos pra vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui pra vocês. E gosta desse tipo de vídeo que é relacionado ao crochê? Já deixa o like no início desse vídeo, que assim você ajuda o canal, né? E não corre o risco de você esquecer quando chegar no final do vídeo. Lembrando aqui, meus amores, que está rolando um sorteio aqui no canal. É totalmente gratuito. Você não vai pagar nadinha, tá? A única coisa que você precisa fazer é seguir as regrinhas, que é ser inscrito aqui no canal. E sempre deixar o seu comentário. Pode ser um emoji, não tem comentário específico. Pode ser qualquer coisa, tá? Você deixar no comentário. Porque no dia do sorteio, que vai ser dia 28 do 6, através de uma live, eu vou estar escolhendo, né, um vídeo. Não tem um vídeo específico, vai ser um vídeo aleatório, tá? E aí, a gente vai sortear um comentário desse vídeo, tá bom? Então, já passei todas as informações aqui pra vocês. Agora sim, bora produzir. Voltei aqui com vocês, meus amores, pra mostrar o resultado do nosso jogo de banheiro. Gente, olha isso. Que perfeição total que tá. Essas flores maravilhosas, né? Vim mostrar aqui pra vocês, meus amores, os materiais, tá? Eu mostrei o verde militar no início do vídeo, tá? Mas, gente, depois eu não gostei muito, tá? Com essa flor do verde militar aqui. E aí, eu troquei, tá? Então, eu agreguei algumas carreiras nesse daqui, que é o verde água, tá? E agreguei uns detalhes no azul bebê. Gente, ficou maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu tô apaixonada. E eu tive sobrinhas, né? Aqui já era uma sobrinha, um cone aberto. Tinha bem pouquinho, gente. Então, eu consegui passar duas carreiras em cada peça, pra poder, né, estar trabalhando com os meus cones abertos. Do verde esmeralda, verde água escuro, me sobrou um pouquinho. Esse daqui já era uma sobrinha, estava aberta. E do meu chumbo, eu utilizei ele aqui. Porém, ele me sobrou bastante, tá? Porque era só um pouquinho mesmo. Eu vou pegar a minha balança aqui, meus amores, pra gente poder pesar as nossas peças. Peguei aqui a minha balança, meus amores. Ela já tá zeradinha, olha só pra vocês verem. Vou começar aqui pesando o nosso tapete maior. 381 gramas. Deixa eu chegar pra cá, os outros. Pra ficar mais fácil. Então, aqui, o nosso tapete 381 gramas. Essa daqui, eu acho que é a tampa do vaso, tá? É, aquela ali é a tampa do vaso. E esse daqui é o nosso tapete menor, que vai no lugar do encaixe. 321. O nosso jogo com as três peças. 1 quilo e 5 gramas, tá, meus amores? Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês esse resultado maravilhoso. E olha só, meus amores, que perfeição que tá essa distribuição de cores aqui. Maravilhoso! Esse daqui é o modelinho Honey. A gente tem videoaula disponível no canal. Vai tá na descrição do vídeo o link do passo a passo. Até o momento, meus amores, a gente tem somente a videoaula do tapete maior, tá bom? É, eu já estou aqui providenciando a tampa do vaso e o encaixe pra vocês, tá? Aqui, meus amores, olha só como que eu fiz uma modificação aqui no meu bico, né? É, nunca pegar a cor real do verde água escuro ou verde esmeralda, né, gente? Sempre dá uma mudada, tá? Mas aqui é o verde água escuro. Tá maravilhoso essa combinação. É, aqui eu trabalhei com a flor rasteira, tá? E uma flor catavento modificada. A gente tem videoaula dessas duas flores disponíveis aqui no canal. Vai tá na descrição do vídeo o link do passo a passo. O meu multicolor é o Tiffany e o meu minholinho é o abacaxi, tá bom? O verde é o folha de louro. O verde folha, tá? O folha de louro, ele é outra tonalidade, ele é mais escuro, né? Fiz aqui quatro carreiras no caque, duas no verde água. Esse verde água, a gente tava muito fino mesmo, ele é o da Eco Brasil. Duas no verde água escuro, uma no chumbo, uma no azul bebê, uma no chumbo. Aqui eu fiz cinco carreiras no verde água escuro e a minha última carreira de ponto ficou aqui, ó, no azul bebê. Gente, olha só a lindeza que ficou essa combinação de cores. O nosso tapete, ele ficou na medida de 72 de comprimento por 50 de largura. Gente, maravilhoso, né? É, eu não arrematei ainda, tá? Vou arrematar aqui agora. Aqui pra mim é dia seis. Eu estou gravando esse vlog aqui com vocês no dia seis, tá? E já vou gravar a minha produção do mês, que eu acho que vai na segunda-feira pra vocês. É o vídeo da produção do mês. Tá saindo um pouco atrasado, né? A minha produção do mês. Mas é porque eu quero soltar os vídeos antes pra depois trazer a produção do mês pra vocês, tá bom? É... Vou colocar aqui agora, né, pra vocês a tampa do vaso e o tapete menor que fica no lugar do encaixe do vaso. Vou começar aqui, meus amores, mostrando pra vocês a tampinha do vaso, tá? A capinha da tampa do vaso. Mostrando a parte interna, tá? Aqui, é... Eu fiz uma modificação nessa tampinha aqui. Eu trouxe um jogo, acho que no vídeo de ontem, pra vocês. No jogo laranjado, né? Nesse modelinho aqui. E aí, eu diminui uma carreira, meus amores. Porque eu achei que tinha ficado muito grande a tampa. Só que eu confesso pra vocês. Eu diminui uma carreira nessa daqui. E achei que ficou pequena. Eu não gostei muito, tá? Vamos ver aí. Eu vou comprar uma tampa de vaso, uma padrão. Porque aqui de casa, o vaso é daqueles maior, sabe? Então, eu não gostei muito desse tamanho aqui, desse padrão. Com uma carreira a menos. Fiz a redinha aqui, que eu sempre faço. Que é a redinha coméia, tá bom, meus amores? É... Eu começo com 10 e vou fazendo a diminuição de 2 em 2. 10, 8, 6 e 4. Faço um cordão de correntinhas com 40 correntinhas pra cada lado. Pra fazer a minha amarração. E olha só. Fica maravilhosa, perfeita, né? Aqui, eu trabalhei ela. É... Diminui uma flor, tá bom? Fiz uma catavento e uma flor rasteira. A diminuição que eu faço na tampa do vaso é nas carreiras iniciais aqui da base, tá? Vocês podem ver que aqui, ó... Aqui é o tapetinho menor, né? Que eu faço no lugar do encaixe. Eu fiz com 4 carreiras aqui no caque. Na tampa do vaso, eu diminui uma aqui, tá? Eu fiz com 3 carreiras aqui na base, no caque. 2 no verde água, 2 no verde água escuro. 1 no chumbo, 1 no azul bebê, 1 no chumbo. 5 no verde água escuro. E a minha última carreira de ponto picô no azul bebê. E ficou assim, ó, na medida de 57 por 48, tá bom? Essa daqui é a minha tampinha do vaso. Aqui, meus amores, é o meu tapetinho, tá? Eu fiz com a mesma quantidade de carreiras do tapete maior. A única diferença foi que eu diminui uma flor aqui e fiz igual eu fiz na tampa do vaso, tá? Coloquei aqui uma flor rasteira e uma flor catavento. Eu faço 12 carreiras, tá? 12 carreiras de base e o meu bico de acabamento. Gente, olha só que lindo que ficou na medida de 61 centímetros de comprimento por 50 de largura. É, da próxima vez, eu, nas outras peças, né? Eu vou estar fazendo a tampa do vaso com essa mesma quantidade de carreiras aqui, porque eu achei que ficou melhor. Então, aqui, meus amores, está, né? É a minha tampa do vaso e o meu tapetinho menor. Vou colocar aqui o meu jogo sobre a mesa pra falar com vocês sobre o valor que eu vou estar vendendo esse jogo. Prontinho, meus amores, jogo sobre a mesa. Vocês podem ficar à vontade pra tirar o print, tá? E postar nas redes sociais de vocês pra estar pegando a encomenda. Não gosta da foto assim, deitada? Vai aqui na comunidade do canal, que eu sempre deixo uma fotinha lá de todos os trabalhos que eu trago aqui pra vocês, tá? Vocês têm a minha autorização pra tirar o print e postar nas redes sociais de vocês, gente. Porque essa combinação de cores aqui, eu vendo muito, tá? Tons de verde, verde água, verde militar. Tons de verde, em geral, eu vendo bastante. Tudo que eu faço, eu vendo. Esse daqui ainda está na minha pronta entrega, tá? Não postei foto dele ainda até o momento, ninguém viu. Só vocês mesmos aqui agora, né? Que eu tô gravando pra vocês. Ele está na minha pronta entrega no valor de 130 reais, tá bom, meus amores? Pra quem, né, assiste meus vídeos aqui e quer ter interesse em ter alguma peça minha, Eu faço o envio, tá? Pelo super frete, onde a gente tem um desconto, né, no frete, sai mais em conta do que nos correios. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o link do meu Instagram. Vocês podem estar me chamando lá, gente. Eu respondo vocês no momento que eu ver a mensagem, eu respondo, tá? Todo mundo. E se você quiser comprar alguma peça aqui minha, tá? Vocês podem me chamar por lá e está... Tira o print, né, e me manda por lá pra ficar mais fácil que eu faça a cotação do frete pra vocês. Bom, meus amores, já falei que o valor, né, está na minha pronta entrega no valor de 130 reais. É o valor, gente, que eu acho que é justo pra mim. Já falei pra vocês que eu não tenho muita dificuldade em estar fazendo esse modelinho aqui, tá? Que ele já tem um bom tempo que eu faço ele. E conforme o tempo que a gente vai produzindo uma peça, a gente, né, vai ganhando agilidade na hora de fazer. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam dessa combinação. Qual é a combinação de cores que vocês mais vendem aí no ateliê de vocês. Tem alguma sugestão de combinação nesse modelinho aqui que vocês querem estar vendo? Deixa aqui nos comentários pra mim, gente, que vai ser um prazer poder estar atendendo o pedido de vocês. Fiquem todos com Deus, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!